E agora é hora de ficar por dentro de tudo que está rolando no mundo do futebol. Meu amigo Cid Ramos está aqui para falar do campeonato brasileiro, seleção brasileira e tudo que acontece. Bom dia Cid. Bom dia, bom dia Túlio, bom dia Michelle, bom dia para todo mundo, uma ótima terça-feira. Vamos começar falando de campeonato brasileiro da Série A. Bom dia, ontem tivemos o fechamento de mais uma rodada, a sexta rodada e o Internacional conseguiu um grande resultado. O Internacional estava em uma posição muito difícil, muito incômoda no campeonato. Lá na décima sexta posição, ganhou o jogo ontem e subiu para décimo lugar, melhorou muito. 3 a 0 a vitória do Inter, os gols foram marcados pelo Luka, é o primeiro gol, esse aí o chute fora da área, com a colaboração do goleiro da Japecoense, que falhou, mas o Luka fez o gol, 1 a 0. Depois o Rodrigo Moledo, de cabeça, vai fazer o segundo gol, aproveita esse cruzamento da esquerda aí, faz uma cabeçada bonita, o zagueiro do Internacional. E por último, o ex-jogador do Goiás, o Patrick, também de cabeça, fez 3 a 0. O Inter, como eu disse, melhorou muito a posição dele no campeonato, mas precisa continuar melhorando, porque o Internacional realmente faz uma campanha até agora muito abaixo daquilo que se espera por um time da grandeza do Internacional. Esse foi o jogo que fechou a sexta rodada do Brasileirão, que continua tendo o Galo Mineiro, o Atlético Mineiro, como líder do campeonato. E hoje a gente tem Série B. Tem Série B. Hoje tem dois jogos que abrem a sétima rodada e, curiosamente, os dois melhores times da Série B estarão em campo e entrarão em campo hoje. Às 7h15 da noite jogam o CSA e Figueirense. O CSA, nesse momento, é o segundo colocado. Joga em casa, certamente, com aquele estádio Rei Pelé lotado, com muita gente. O Marcelo Cabo, aquele que foi campeão aqui da Série B pelo Atlético, faz de novo uma grande campanha na Série B. O time dele é um time desconhecido, um time novo. O CSA estava na Série C no ano passado, quer dizer, chega agora na Série B e já faz essa campanha muito boa, pelo menos inicialmente, nesse momento é o segundo colocado. E o líder, o Fortaleza, o time do Rogério Senna, vai jogar um público superior a 40 mil pessoas, com certeza, no Castelão, porque o Fortaleza faz uma campanha muito surpreendente do ponto de vista positivo. Primeiro colocado com 16 pontos e vai enfrentar, teoricamente, uma, a gente chama no mundo do futebol, uma baba, porque vai pegar o Criciúma. Criciúma tem uma camisa boa, tem uma camisa pesada, tem um time que esperava-se muito dele, mas faz uma campanha sofrível nesse momento, é o penúltimo colocado. A tendência é mais uma vitória da Fortaleza nesse brasileiro da Série B. Tá certo. E hoje a gente tem mais uma seleção que vai participar dessa Copa? Tem, vamos conhecer mais uma seleção que vai participar da Copa do Mundo, que começa daqui a 23 dias na Rússia. O TBC na Copa de hoje continua na Europa, apresentando agora o país e o time da França. A seleção francesa de futebol é uma das grandes favoritas ao título na Copa do Mundo de 2018 e conta com uma seleção jovem e cheia de craques para buscar o bicampeonato mundial na Rússia. A França participa pela 15ª vez do torneio que já conquistou em 98 em sua casa e foi vice em 2006 na Copa da Alemanha. O técnico é o consagrado jogador Didier Deschamps, que joga no esquema 4-2-3-1. A França é uma das sete seleções campeãs mundiais classificadas para a Copa do Mundo de 2018 na Rússia. No grupo A das eliminatórias, os franceses venceram sete jogos, empataram dois e perderam um, terminando na primeira colocação com 23 pontos e garantindo-se assim em mais um mundial. Ao todo, foram 18 gols marcados e seis sofridos. Com o time jovem renovado, a França vice-campeã da última edição da Eurocopa é uma das favoritas ao título de 2018. Os franceses enfrentam na primeira fase da competição, Austrália, Dinamarca e Peru, pelo Grupo C do Mundial de Futebol. Agora, sobre o país, além de ter um dos pontos turísticos mais visitados do mundo, a Torre Eiffel, a França possui a segunda maior economia da Europa, ficando atrás apenas da Alemanha. E da França nós vamos para Portugal, mas só no próximo TBC na Copa. Até lá, então! E aí, páreo duro? É, uma seleção que tem história, tem camisa. Agora, é uma seleção muito nova, como disse a Graça Torres, é uma seleção totalmente renovada. E você entrar numa Copa do Mundo sem jogadores experientes é um risco danado. Não tem nada a ver com aquela França de antigamente. Não, não. A seleção é absolutamente nova, né? O treinador também é novo. Eu acho que muito mais a França está se preparando para a próxima Copa que vai acontecer, está fazendo esses jogadores se acostumarem com a Copa. Acho que essa Copa agora é amistosa com a França. É, é uma Copa para aprendizado. Mas aquela França me tinha medo. De qualquer forma, é a França. É isso que eu ia dizer. Sempre é um time muito bom. A França consegue fazer grandes times. Vamos esperar para ver o que acontece. E quais as notícias da nossa seleção, Canário? A seleção está quase toda já em Teresópolis, a exceção daqueles três jogadores que vão no sábado, que vem disputar a final da Liga dos Campeões. Está quase todo mundo lá, chegando. Jogadores ontem e hoje passando por esses testes aí, testes físicos e exames médicos. E essa fase, que foi ontem, permanece hoje e amanhã pela manhã também. Por enquanto, nada de bola. A imagem a gente acabou de ver. A boa coisa é que o Neymar está treinando o mesmo ritmo dos outros jogadores. Não está sentindo nada. Outro que também estava machucado era o Fagner, que acabou de aparecer aí, também treinando sem sentir nada. E a grande esperança é que realmente se concretize aquela previsão do Departamento Médico da CBF. Que o Neymar esteja em condições de participar dos dois últimos amistosos da seleção brasileira, que serão realizados na Europa, a seleção viaja para a Europa no domingo que vem. O goleiro Alisson foi um dos últimos a se apresentar. Ele é um goleiro de muito destaque na Europa e uma segurança. E ele falou sobre essa expectativa de disputar a Copa do Mundo na Rússia. A gente trabalhou muito forte durante praticamente esses dois anos que eu estou junto no projeto, junto com esse grupo, com esse objetivo muito forte de chegar no Mundial e chegar em alto nível, como a gente está. Então a gente tem grandes expectativas de conseguir trazer o melhor resultado possível. E agora fazer tudo o que tem que ser feito perfeitamente, pensando nos mínimos detalhes para chegar na Copa 100% e poder dar o nosso melhor pela seleção brasileira. Fazer o que tem que ser feito mesmo. Segurar todas as bolas que chegaram na reta dele. Mas ele está numa fase muito boa, tem muito prestígio na Europa. O primeiro ano dele na Roma não foi bom, ficou na reserva. E aí pensou-se até que ia naufragar, que não ia prosperar lá no futebol italiano, não. Mas entrou nesse ano, titular absoluto, conseguiu levar a Roma até na fase semifinal dessa Liga dos Campeões e atuando em altíssimo nível. É um dos melhores goleiros do mundo hoje, o goleiro brasileiro Alisson. E a novela Neymar vai chegar ao fim ou como é que é? Pois é, Michelle. Na semana passada, vocês se lembram que a gente trouxe aqui a informação dos jornais. Lá na Europa, muito essa briga, como a gente briga aqui por audiência, eles brigam lá também. Mas os jornais é que são muito fortes. E a gente acompanhou durante duas semanas os jornais garantindo que o Neymar estava indo, ia realmente para o Real Madrid por uma cifra astronômica. Hoje, o jornal ASS, que é um jornal muito respeitado da Espanha, está trazendo a notícia que o Neymar decidiu que vai ficar no Paris Saint-Germain. O que aconteceu? O Neymar estava incomodado com a falta de adaptação dele ao futebol francês, ao Paris Saint-Germain, e principalmente com a falta de perspectiva de conquistar um título grande como a Copa dos Campeões. Teve uma conversa que ele tinha se encontrado com os dirigentes do Real Madrid ali. E isso realmente ocorreu. Aconteceu. Isso realmente aconteceu aqui no Brasil. Mas ocorre que nesse período o Paris Saint-Germain trocou de treinador, trouxe o Thomas Tuchel. O Thomas Tuchel conversou com o Neymar agora, quando ele chegou lá em Paris, e garantiu para ele que ele vai fazer um time com condições de disputar, de ganhar a Liga dos Campeões da Europa. E isso teria balançado o Neymar e o Neymar teria decidido ficar em Paris, ficar no Paris Saint-Germain. Agora o jeito é esperar, né? Então, amanhã tem mais time. Amanhã a gente volta para falar mais de seleção e mais de futebol, inclusive com os gols da Série B hoje. Verdade. Obrigada. Amanhã a gente volta. Um abraço.